Ai, já é amanhã a volta às aulas. Primeiro dia de aula. O que que eu fiz nessas férias? Nada. Só fiquei mesmo nas redes sociais, conversei muito com meus amigos, com meus amigos. Muita Netflix, muita mesmo. E é claro, muito videozinho do YouTube. Principalmente da minha princesa, Gil. Ah, mas fazer o que, né? Opa, mensagem. Tá, calma, você tem que responder. Não, calma, vai responder normal. Bem vibes, bem de boa mesmo. Vou, sim. Você vai? Eu acho que você vai. É uma boa. Você vai? Você vai, Juliana? Podia ter pensado numa coisa melhor, né? Um convite, não sei. Oi? Não acredita. Ele me chamou pra ir no cinema. Não sei o que eu faço. Calma, respira. Ok, eu preciso ser bem linda no primeiro dia. É sério. Já sei, eu já vou encontrar uma dica perfeita pra eu ficar bem linda e plena no meu primeiro dia de aula. Você sabe também, né? Tem uma princesa linda por aí? Oi, meus princesas e príncipes. Que eu amo tanto. Tá tudo bom com vocês, meus amores? O vídeo de hoje nessa penteadeira maravilhosa aqui, gente, no nosso castelinho. Eu vim mostrar pra vocês uma opção de maquiagem em volta às aulas. Pra você fazer o crush se apaixonar, sabe? Desse tipo. E é claro que com essa make você vai conquistar o bug que você quiser, tá? O Justin Bieber que você quiser. O crush que você quiser, meu amor. Que é super simples de fazer, como vocês podem ver. Não tem nada demais a não ser uma pele bem preparada, bem linda. Não é uma maquiagem que as pessoas vão te olhar e, nossa, ela tá de maquiagem. Não. É uma maquiagem que, sim, as pessoas vão te olhar e vão falar Nossa, que linda que você é. Que cara de rica que você tem. Bem plena, bem fresh, bem diva. Não esquece, tá? De clicar bastante no gostei. Porque parceira que é a parceira, dá o quê? Dá like antes do vídeo. Se inscreve no canal também. Se você ainda não me conhecia, é prazer. Meu nome é Juliana Mota. E é só você se inscrever aqui embaixo no botãozinho inscrever-se pra fazer parte dessa família que eu amo tanto. E é isso, gente. Agora vamos para o blá blá e vamos começar a fazer esse look nessa maquiagem aqui pra você conquistar o crush. Eu vou começar aplicando o primer, sim. Eu sempre gosto de aplicar o primer porque essa zona T aqui do meu rosto é muito oleosa então eu preciso passar o primer. Senão ela começa meio que expulsar a base e acaba craquelando tudo, enfim. E a maquiagem acaba não durando tanto quanto a gente quer, né? Esse primer aqui é o Porefessional. Muito desse primer. Ele consegue deixar a cobertura da base ficar toda uniforme sem aparecer os poros. Que é essa região aqui das bochechinhas eu tenho muito poros. O primeiro dia de aula é sempre muito importante porque a primeira impressão é a primeira que fica. As meninas que gostam de uma maquiagem mais pesada. Eu não sou dessas, eu gosto mais do natural mesmo. Aquela maquiagem cara de rica. Quem te olha acha que você não tá com maquiagem, sabe? Então eu gosto desse efeito na maquiagem. Eu acho que pra maquiagem, pro dia a dia, assim tem que ser uma maquiagem mais leve mais natural possível valorizando os traços do seu rosto. Essa base aqui da Routy é uma base que ela vai me ajudar muito a manter a oleosidade no lugar que ela é efeito mate e fixar no meu rosto por muito mais tempo. Mas já tem um milhão de bases aí no mercado brasileiro, internacional então é só você escolher a sua preferida e usar. A cor da base, eu sempre esqueço de falar é a Beige 1. Ainda aparece bastante as minhas sardinhas alguns manchinhos vermelhos que eu tenho aqui embaixo do nariz também. Enfim, isso a gente vai tirar com o corretivo, gente. E também é uma coisa que só se você se incomodar com ela, entendeu? Eu me incomodo muito com essa região aqui da olheira e um pouquinho aqui com esses vasinhos aqui embaixo do nariz, sabe? Eu sempre tive esses vasinhos. Quando ela tá mais sequinha, ela absorve mais produto. E como a gente quer uma cobertura mais leve possível, eu não aconselho vocês a usarem ela molhada. Bom, agora é a parte do pó. Aqui na minha maquiagem eu não vou usar muito pó porque eu acho que não é muito necessário a não ser na região do corretivo pra selar esse corretivo que é mais oleosinho. Mas se você usar um corretivo efeito mate, se você não tem muita linha de expressão, você gosta de usar um corretivo mais sequinho, você pode tranquilamente também ficar sem pó nenhum. Mas como eu tomo um pouquinho de corretivo, né amiga? Vamos colocar um pozinho bem pra selar mesmo esse corretivo. Então, ó, eu vou pegar esse pó aqui da MAC, a cor dele é a Light Plus. Eu vou aplicar só em cima da onde eu apliquei o corretivo. Se você estuda de manhã, amiga, geralmente acorda com a cara inchada, com a cara redonda, né? Uma coisa que vai te ajudar muito é o contorno, o blush e o iluminador. É claro, gente, que o iluminador é uma coisa muito opcional. Assim como o blush, eu gosto muito de aplicar o contorno e um blush já com os brilhinhos, sabe? Pra dar um viço na pele. E pro contorno, eu vou usar esse pó compacto aqui da My Make. É a cor escuro. É a cor mais escura que tem, mas eu vou esfumar muito porque é uma pele pro dia, tá gente? Não esquece disso. E o blush que eu vou usar, na verdade, ele é um duo mosaico, né? Blush Up da Dylos. A cor dele, bronzer divino, gente. Ele é um blush mais coralzinho. É assim que eu gosto de andar no meu dia a dia. Essa pele mais com cara de rica. Os olhos é uma parte que muita gente tende a pesar muito, a carregar muito. E é uma parte que eu não carrego quase nada. É, eu tava vendo a minha volta às aulas do ano passado, né? Minha maquiagem de volta às aulas do ano passado. Eu vi o quanto a visão de maquiagem mudou pra mim. Hoje em dia, eu uso muito mais fresh, né? Mais fresh, assim, mais glow, sabe? Pele iluminada, mais trabalhada. Hoje em dia, pra mim, uma pele bem feita é a melhor parte da maquiagem. Eu vou usar duas máscaras que eu amo muito, que é essa daqui da Vult, que eu tô apaixonada. Gente, eu amo essa daqui também da Babynene, que é a Lash Stiletto. Como assim você esqueceu a sobrancelha, Júlia? Como assim? Eu esqueci de fazer a sobrancelha, abafem, tá? Então eu vou fazer aqui junto com vocês. Vou pegar um pincelzinho chancradinho, assim. Eu geralmente uso um pincel mais fininho aqui, assim. E eu vou só contornar mesmo a sobrancelha, normal. E aí, eu acho que a sobrancelha é muito da personalidade. Por que eu não mostrei eu fazer a minha sobrancelha? Porque já tem vídeo aqui no canal, tá? Então eu vou deixar aqui no e-card pra vocês conferirem. Agora o batom. Também é uma coisa muito opcional. Muito da personalidade da pessoa. Mas eu vou usar aqui o batom que eu tenho usado muito no meu dia a dia. Que é o da Kim. Da Kim Rosa Cuca. Que é a cor perfeita pro seu dia a dia, gente. Eu tô apaixonada por esse batom aqui. Que ele é um nude muito perfeito. Ele é um nude mais coralzinho, assim. Então fica bem bonito em todos os tons de pele. E eu tenho certeza que você vai gostar também. E foi isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Eu fiz ela com muito carinho mesmo pra vocês. Usando aqui minha nova penteadeira. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito apaixonada. E eu espero que eu traga mais vídeos de maquiagem agora. Sim, né? Mais vídeos, mais get ready. Que eu sei que vocês me pedem muito. Eu sei, tá? Gente, eu leio os comentários. E sempre que dava eu trazia uma maquiagem ou outra. Mas eu nunca pude realmente me organizar pra trazer mais vídeos assim. Porque eu nunca tive penteadeira, né, gente? Já falei isso pra vocês. E sim, eu vou fazer um tour pela penteadeira, tá? Se você quer se tour pela penteadeira, comenta bastante aqui embaixo. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa maquiagem. Eu tenho certeza que você vai fazer um post se apaixonar completamente. Então, meus amores, não esquece de clicar no gostei. Que parceira que é parceira, dá like no vídeo. Se inscreveu aqui embaixo no canal também. Se você ainda não me conhecia. Prazer. Meu nome é Juliana Mota. Me segue também nas redes sociais. É tudo agora, sou linda. Não tem dificuldade de me achar, gente. Então, me segue por lá também. E é isso, amores. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tá, isso que ia aparecer, gente. Ai, meu filho. O que foi, meu filho? Ai, Deus. Ai, Deus. Você é lindo. 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 Ai, fofinha. Tá, você quer se maquiar também? Volta às aulas, meu filho. Quer? Você quer se maquiar também? Pra volta às aulas? Quer, meu filho. Vamos maquiar.